E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos em frente mais uma vez com o Fallout 4, do início ao fim. Agora a gente está aqui no Instituto, não sei bem o que eu faço, se eu aceito ficar no Instituto, se eu mando todo mundo tomar no cu, mato o cara que diz que é meu filho, que talvez seja meu filho, mas talvez não seja. Sei lá, velho, o que a gente vai fazer aqui? Eu acho que eu vou lá conversar com ele, vamos em frente. Pronto, qual é a velhote aí então? Você teve a chance de ver o Instituto em primeiro lugar. O que você acha? Você tem tecnologia aqui, que eu nunca esperava possível. É incrível. Eu estou feliz que você pode apreciar o que nós conseguimos. Nada disso foi fácil. Finalmente, todos os nossos conhecimentos e recursos são focados em um único objetivo. O objetivo é melhor se aproximado pelo nosso modelo. Mankind. Redefined. Infelizmente, nenhum avançamento vem sem ocasiões. Algumas mudanças. Tanto incrível como nossos synths são, eles podem ser... ...mão perigáveis sem a propriedade. A consciência e corpo superior do Synth, tentando lidar com algo que se aproxima de livre-feira, pode ser uma receita para o caos. Então, é como qualquer outro maravilhoso Gizmo inventou. Quando vão aprender vocês? Tenho confiança. Deixe-me mostrar como nós lidamos com esses problemas. Um roguesinho que o Sint tem levado pela raider gangue na Libertalia. Seus memórias foram erradas, e sua identidade altera. Ele acredita que ele é um homem chamado Gabriel. Segundo seu lideramento, os raiders foram levados muitas vidas inocentes. Eu tenho enviado um corso para Libertalia. Eu gostaria de você se juntar com ele e reclamar aquele Sint. Ele não quer falar. Seria mais seguro apenas para matá-lo. Isso seria um desastre terrível de um recurso válido. Se possível, aquele Sint deveria ser levado vivo. Agora você deveria se movimentar. Muitas pessoas estão em perigo, e um descanso pode causar vidas. Então, vamos ver agora aqui no mapa. Estamos aqui no Instituto. E tem que se encontrar com o caçador lá na puta que pariu. Então, beleza. Antes disso, vou dar uma passada rápida nos lugares onde eu tenho que falar aqui e aqui para devolver as coisas que eu preciso fazer das outras missões. Essa aqui, da Intendente Ingram, e essa aqui por dentro. Vamos fechar essas duas missões nesse vídeo aqui. Então, bora lá. Pronto, estou de volta. Vamos procurar a Intendente Magalhães. Olha lá. Aqui está o seu colotape, Proctor. Espero que os dados sobre essa coisa fosse custa. Obrigada. Você sabe? É bom ver que você ainda está em uma peça. Eu não sei o que o Interceptor faria com você. Eu não estava preocupado. Afinal, eu construí o dispositivo mesmo. Eu tenho confiança em tudo que eu construí, também. Mas é porque eu só vou lidar com tecnologia que eu entendo. Eu não entendo. Falando de tecnologia, eu não entendo. Eu vou pegar esse colotape para Proctor Quinlan. Eu estou morrendo de descobrir o que está em cima. Espero que isso revela uma fortaleza em suas defensas. Isso seria o escenário melhor caso. Antes de chegarmos para a conclusão, vamos ver o que os Scribos Quinlan possam sair daqui. Eu tenho certeza que o Instituto tem todos os seus dados muito encryptados, então vai levar um pouco tempo para esclarecer. Depois disso, vamos ver o que temos. Pronto, fechamos fora da rede, passamos de nível. Mas antes de passar de nível, vamos lá falar com o Elder Maxson. Eu receio a palavra que o Dr. Lee está nos tornando. Como cooperativa você acha que ela será? Ela será harmada se ela não cooperar? Absolutamente não. Nós temos grandes planos para o Dr. Lee, incluindo a ressurreição de uma das suas maiores criaturas. A última coisa que nós queremos fazer é matar a Golden Goose. Assim que o Dr. Lee chegará, vamos interrogá-la no Pridwin. Ela está sob a influência do Instituto durante a última década. E nós não conseguimos tomar chances. Agora. Para outras coisas. Obrigado ao sucesso dos seus esforços de reconhecimento. É hora de avançar nossas operações para a próxima fase. Eu quero que você reporte ao Proctor Ingram no aeroporto. Ela tem um projeto especial que requer sua atenção imediata. Mais uma vez, Knight. E fechei também. Fechamos aí por dentro. Mais uma missão. Então, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Já completamos duas missões. Aquele abraço. Deixa o like. Fui. Fui.